Ontem o Luan Maluquinho concedeu uma entrevista coletiva, coletiva não, né, uma entrevista pra rádio Itatiaia e ele foi questionado se ele voltaria a jogar no galo até de graça. Bom, a resposta do jogador foi surpreendente. Perguntei pro Luan, se ele tiver vontade mesmo de voltar a jogar no galo, se jogava sem receber. Ó, eu, né, eu acho que ninguém, nem relógio, só relógio trabalha de graça, né? E o Luan tem três fi pra criar, aí a resposta é com você, Luan. Complica, né? Jogava sem tranquilamente jogar, mas aí eu creio que aí vem a parte profissional, né? Claro. Faz um contrato básico dos básicos aí pra gente jogar e pra ver que a gente tá bem. Eu confio muito em mim e tava bem, né, não vou falar do time que eu tava, eu tava muito bem. Eu queria muito que ele soltasse o dia a dia, os treinamentos, as pessoas veem como a gente tá bem. Mas aí não solta, mandava até pro César, né, perguntar se tinha os vídeos dos treinamentos. As pessoas de fora não tem noção do que se passa dentro de um clube. Mas, com certeza, se eu tivesse um convite novamente, eu tô à disposição. Olha aí, gente. E aí, Henrique? Vai ficar em cima do muro? Vira homem, rapaz. Você é favorável ou não à volta do Luan, menino maluquinho? Fala aí, quero ver. Quero ver. Gente, tipo César, eu sou fã demais do cara, bicho. Sou fã demais. Se ele vier num contrato de produtividade, torcedor, presta atenção, o que é um contrato de produtividade? Ele tá aí à disposição. Se jogar, o Galo paga. Se não jogar, o Galo não tem nenhum compromisso com o jogador. O que a gente tem pra perder com isso, gente? Num contrato de produtividade, Roberta? Entra com a nossa conta e faz uma enquete, por gentileza. Você é favorável à contratação do atacante Luan, maluquinho? Tá aí do lado aí. Você tá conseguindo, você sabe onde fica a enquete aí, Betinha? Mais ou menos. Aqui do lado aí, ó, dos comentários, lá na transmissão. Vai lá na transmissão, lá que tem aí, ó. Embaixo aí tem a enquete. Vê se você consegue fazer a enquete. Se você não conseguir, eu faço daqui a pouquinho. Porque, ó gente, se jogar, ganha. Se não jogar, não ganha nada. O que a gente tem a perder? Nós estamos precisando de um jogador justamente pra jogar ali pelas pontas. E o Luan, podemos questionar o fator físico. Ele tá com uma idade até considerável... Não tá velho, vamos supor, né? Vamos dizer assim. Ele tá com 31 anos. Não tá velho, gente. Não tá velho, né? Não tá novo, mas também não tá velho. O problema do Luan é o fator físico. Ele tem um problema crônico no joelho, né? Será que ele vai conseguir jogar no Atlético em alto nível? Não sei, tá? Agora, num contrato de produtividade, volto a ressaltar. Se jogar, paga. Se não jogar, o Galo não tem nenhuma obrigação com ele. Outra coisa importante pra destacar pro torcedor atleticano. Naquele jogo contra o Goiás, aquele pênalti marcado no final do jogo a favor do Goiás, que foi o gol do empate, foi o Luan que brigou pela bola, tá? E brigou ali, ele virou um leão no meio de campo ali do Goiás ali e conseguiu levar a equipe do Goiás ao empate contra o Atlético. Então, assim, não é um jogador pra gente jogar no lixo, não. Pelo menos na minha opinião. Agora, ele ainda falou, tá? Com muita sinceridade, que, gente, o Atlético vai ter a construção do estádio agora. É impossível um jogador que tem a identificação que o Luan tem com o Atlético não pensar em voltar pro Atlético. Porque ano que vem tem estádio, novo. É, quem é que não pensa, né? Acho que seria injusto da minha parte falar que não. Acho que todo mundo tem a oportunidade de voltar e espero que eu também tenha essa segunda oportunidade de voltar e vestir essa camisa. Sei que a responsabilidade é muito maior. E agora, né, tem jogadores de altíssimo nível também. E tive a oportunidade, com certeza, vou dar o meu melhor e honrar como sempre. É isso aí, acaba. E aí, torcedor? Tá curtindo esse formato de vídeo mais curto? Então faz o seguinte, já deixa o like que você ajuda demais aqui no nosso crescimento e presta atenção, hein? Vou deixar pra vocês aqui agora dois vídeos. Esse aqui, ó, é o vídeo completo desse corte. E aqui eu vou deixar pra vocês mais um corte pra você ficar por dentro de todas as notícias do Galo. Se inscreve aqui também, se inscreve no meu canal, o canal Eu Acredito. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Fui! Tamo junto, hein!